O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. E essa é a escalação do time anfitrião. E eles vêm com um 3-4-3 ofensivo, vêm para ganhar o jogo. E ele foi lá e rapidinho bateu a lateral. Está certo, não tem tempo para perder. E a bola saiu em tiro de meta. Gabriel. Olha que boa chance. Gol, 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 gol. E está aí, primeira finalização, 1-0 no placar. As bolas rasteiras são sempre as mais difíceis para o goleiro chegar. Mas essa foi indefensável. Logo abaixo do travessão. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Almeida. Gabriel. Almeida. 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 E a bola muda de dono. Ganhou o jogo de corpo. Ficou com a bola. Boa abertura de jogo. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. A arrancada é boa e é perigosa. A arrancada é boa e é perigosa. Bola na área. Guilherme. Eles vão tocando muito bem a bola. Faltou capricho, perderam a bola. Cobrança de lateral, mas é quase um escanteio dali. Jogou dentro da área. Milagre do goleiro. Que linda defesa. E o juiz mandou parar o jogo. O que aconteceu, Caio? Acho que o jogador machucou. O jogador machucou e precisa ser atendido, Thiago. Não vai ter o jogo. Não vai ter o jogo. Não vai ter o jogo. E o jogador já foi retirado de campo, Caio. E a partida recomeça com bola ao chão. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Bateu. A bola bate no travessão. Vai pro gol. Pra fora. O time tá vindo pra cima, Caio. E já fazem por merecer o gol de empate, Thiagão. Soa o apito final deste primeiro tempo. Apenas um gol. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então, vamos para o segundo tempo. Gabriel. Wagner. Guilherme. Gabriel. Gabriel. Vale tudo na disputa da bola. Almeida. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Marloni. Vai aparecer uma oportunidade. Olha o rebote do goleiro. Vai pintar ataque perigoso. Olha a bola na área. Valeu o esforço para fazer o corte. Almeida. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Cruzamento na área. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Arriscou para o gol. Explode na trave. É só tiro de meta. O primeiro e essa substituição aí. O treinador acertou. Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. Substituição em andamento. Ele estava bem em campo. Será que está cansado? Deve ser isso. Jô. Que perigo. Que boa defesa do goleiro. O árbitro deu o escanteio. A cobrança do escanteio até que foi boa. Mas a finalização. Ele pegou mal demais na bola. Não levou perigo nenhum para o goleiro. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Ganhou só na bola. Guilherme. 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 40 minutos jogados, faltam 5. O placar é apertado, a posse de bola vale muito, os jogadores vão brigando por ela. Pega firme o goleiro, sem rebote. E está aí o final do jogo, vitória apertada, 1 a 0. E está aí o final do jogo, vitória apertada, 1 a 0.